E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Luz, hoje pra mais um vídeo. Hoje um vídeo de regras, mais que especial pra mim, que é desse cara que é o Screw Up, do Rony e do Lucas, que são dois caras muito queridos que eu conheci no hobby. E esse Screw Up tem um saborzinho especial pra nós aqui no canal, porque alguns anos atrás, lá na Gen Con Online, nós fizemos um vídeo de gameplay desse jogo com o Rony e com o Lucas, pra eles mostrarem o jogo pra editoras. Era um jogo apenas pra dois jogadores na época, e eu e o Guerra gravamos um gameplay que foi muito legal. Depois joguei o jogo de novo, com físico lá no Dorfes ano passado, porque ele foi agora pela Across the Board, aqui no Brasil. E ele é um joguinho de cartas de alocação de trabalhadores. Na verdade, ele é praticamente um euro de cartas, pessoal. E aí agora essa versão tem pra três e quatro jogadores, onde vão a gente jogar em equipes, e ele também joga pra dois jogadores. É um jogo que agora certamente vai estar na minha mala sempre, porque é um joguinho de cartas muito legal, muito estratégico, muito divertido pra dois jogadores. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o tutorial, a regra, passo a passo, como é que se joga. Ele é super simples, o turno dele. Tu recarrega teu robô, tu tira um, tu aloca o quanto tu quiser e faz. Só que ele tem alguns detalhes ali, porque ele é um jogo de cartas, mas ele é um jogo bem estratégico, então também tem a iconografia ali, tu saber o que tu pode e o que não pode fazer. A questão de um robô entrar onde já tem outro robô, se tiver uma superlotação, tu pode quebrar o robô do adversário. Então tem muito take that ali, muita análise de saber o momento de botar o robô, tirar o robô. É muito legal. Eu sou fã do jogo desde o início, e essa arte ficou bacana. Então, pessoal, sem mais delongas, porque eu tô muito emocionado aqui falando desse jogo, que realmente é um jogo que eu gosto demais. Vamos lá aprender o Screw Up, do Rony e do Lucas. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui das regras do Screw Up, Boots & Nuts, do Lucas e do Rony. Seguinte, galera, eu vou explicar o setup. Esse aqui é o setup para dois jogadores, eu vou explicar o que muda para três e quatro jogadores. Vou dar uma ideia geral e aí eu vou explicando cada fase e explicando os detalhes delas para deixar a regra bem completa para vocês. Galera, primeira coisa, setup. Os jogadores recebem os robôs, de acordo com a quantidade de jogadores. Então aqui em dois jogadores a gente vai receber quatro, um grande, um médio e um pequeno, que tem que estar ativo assim. E o pequeno ágil, que fica nessa fase de manutenção, carregando. E recebe também quatro defeitos para resolver durante a partida. Quando a gente jogar em menos jogadores, vamos dizer três jogadores, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma equipe de um jogador e os outros jogadores formam uma dupla. O jogador que joga sozinho recebe exatamente essa mesma configuração. O jogador que formam a dupla, eles vão receber o seguinte, um grande, um médio e um pequeno para um jogador. E o outro jogador vai receber um médio, um pequeno e um pequeno ágil para compensar isso aí. E além disso, cada jogador recebe dois defeitos. Outra coisa importante é, em quatro jogadores, é a mesma configuração para o trio. Cada um recebe três robôs daquela maneira que eu falei e dois defeitos. E eles jogam em duplo. O objetivo do jogo, pessoal, é o quê? É eliminar seus defeitos e não ter nenhum robô em manutenção. Ou seja, todos os robôs virados para o lado sem manutenção. No caso, esse robô está em manutenção, ele teria que estar virado para o outro lado e os defeitos deveriam estar todos resolucionados. Aconteceu isso, o jogo acaba. Os jogadores vão se alternando em turno, pessoal, ao longo da partida. Em dois jogadores joga um, joga o outro. Em três jogadores tem que jogar sim. O jogador da equipe A joga, que está sozinho. Joga o da equipe B, volta para o A, equipe B. Ou seja, nunca pode jogar dois jogadores da mesma equipe. Eles não podem jogar em sequência. Em quatro jogadores vai alternando o turno em ordem na mesa. Também temos aqui as cartas de resumo e preparação. Vêm quatro kitzinhos desses com tudo bem explicado aqui. Que ajuda bastante os jogadores a lembrar o que eles precisam para a partida. Bom, outra coisa que eu já falei, já falei setup. E aqui nós sorteamos a linha de produção. Pessoal, a linha de produção tem várias cartas. Acho que são oito ao todo. E essas quatro que eu escolhi são as que o manual sugere para ser as da primeira partida. E a gente está pronto para começar. Galera, primeiro jogador, soma a quantidade de recursos nessas cartas aqui. Quem tiver mais é o primeiro jogador. Se der empate, quem tiver mais porca é o primeiro jogador. Se ainda der empate, olha a bateria do celular. Quem tiver mais bateria é o primeiro jogador. Na verdade, escolhe de forma aleatória nesse caso. Então, nesse caso aqui, esse jogador seria o primeiro. Esse aqui seria o segundo, se eu não estou enganado. É isso aí. Então, feito isso, nós vamos começar o jogo. O jogo se dá em turnos que tem três etapas. Um detalhe, o primeiro jogador não faz nem a primeira nem a segunda. A segunda ele nem poderia, mas a primeira ele pula e vai direto para a fase de alocação. Como é que funciona cada uma da fase? Manutenção, pessoal. A gente pode dar bateria até dois robôs. Os robôs que precisam de bateria, na verdade, é o grande ou o pequeno. Então, duas meias baterias em dois robôs. Por exemplo, se ele tivesse assim, você vai poder virar ele para indicar que ele está com meia bateria. E esse aqui, por exemplo, você vai virar para cima. Já vou explicar melhor essas cartas aqui, essa iconografia. Depois, a segunda ação é chamar um robô que já esteja alocado na linha de produção. E é nesse momento que tu chama que, normalmente, tu ativa a linha de produção, se tu trouxe ali um robô de volta. E também, tu vai ver o estado que o robô volta. Se ele volta ativado, por exemplo, esses dois. Ou se ele volta descarregado, que é o caso desse e desse daqui. Depois, tu também vai fazer o quê? A alocação. Aí é o momento em que tu pode alocar os teus robôs. Quantos tu quiser, tu pode alocar tanto na parte de cima, respeitando as restrições, como nas partes de baixo das cartas. Para o quê? Numa próxima fase, tu vai recuperar pelo menos um deles para ativar. Ou também tem outras estratégias que tu pode seguir aí. Muito bem, pessoal. Agora vamos ver aqui, que vocês já entenderam um pouco como é que funciona o turno. Eu vou entrar mais em detalhes mais para frente. Vamos ver as cartas aqui, quais são as informações importantes que nós temos. As cartas tem dois lados, pessoal. Que é o lado ativo e o lado em manutenção. E aí eles vão dizer algumas informações. Vamos pegar aqui o médio, por exemplo. Aqui é o nome. Aqui é a indicação que ele está ativo. Aqui também é o nome dele, é o tipo, é o médio. Isso aqui é a informação de quando ele volta lá da linha de produção. Como é que ele volta? Ele volta ativo. Esse aqui volta descarregado, com a bateria no zero. Aqui esse ele vai para a manutenção. Se ele for para a manutenção, nós vamos ter o outro lado. Aqui vai dizer, eu preciso pagar uma porca. Aqui você está avisando que está na fase de manutenção. Para quê? Para poder virar ele e voltar para esse lado. E aqui simplesmente é o nome dele. Vamos pegar, por exemplo, o ágil. Ele também tem as mesmas informações, só que quando ele volta, ele volta o quê? Descarregado. Então, tu vai deixar ele assim. Se for destruído, tu vai botar ele assim. Quando tu pagar essa porca, tu vai botar ele para o lado descarregado. E o grande, é muito parecido também. Quando ele volta, ele volta descarregado. E aí, depois que tu carregar ele uma vez, ele vai para esse lado. E depois que tu carregar a outra, tu vira a carta, que são as iconografias que estão dizendo ali. Já vou falar uma coisa bem importante sobre esse cara aqui, pessoal, que é o ágil. Quando tu aloca o ágil, ele tem esse simbolozinho 2 aqui. Porque ele aciona duas vezes. Quando ele é alocado. E depois, quando ele volta. E veja, pessoal, que todas as cartas têm essa seta. É para lembrar que esse robô é o teu e ele volta para a sua oficina. O outro jogador, por exemplo, vai alocar sim e vai voltar para a oficina dele. Pessoal, o que mais nós temos aqui? Nós temos aqui as cartas de defeito que são nossos objetivos. Nós temos que resolver eles. Então, por exemplo, vamos pegar essa daqui. Eu preciso de três porcas e um parafuso. Se eu conseguir as três porcas e um parafuso, eu vou fazer o quê? Eu vou descartar essa carta. Ela vai para uma filha de descarte que é comum aos jogadores. Que em algum momento a gente pode ter que comprar cartas de lá. E resolve o texto. Alguns são as ações imediatas. Outras são de final de turno. Então, tu tem que ler o texto para ver qual é o benefício. E ver qual é a hora melhor para tu resolver esse defeito. Recursos, pessoal. Bem importante. Quando tu ganha recursos, que normalmente é quando tu puxa os teus robôs de volta da linha de produção. Tu pode distribuí-los das maneiras que tu quiser. Para defeitos, para arrumar robô. Tu pode distribuir. Mas se tu não usar algum recurso, tu simplesmente perde ele. Outra coisa bem importante se falar aqui é o seguinte. Tem que cuidar. Essas linhas aqui indicam quais são os recursos que tu pode usar. Porque tu não precisa resolver de uma vez. Tu pode resolver parcialmente. Então, nesse caso, tu poderia resolver com duas porcas. Um parafuso e uma porca. Ou duas porcas e um parafuso. Repara que tu não tem a opção de três porcas. Tu não pode usar. Por quê? Porque essa mecânica permite o seguinte. Se eu usar uma porca e um parafuso aqui. Estão me faltando duas porcas. Então, eu vou virar essa carta para cá. E vou deixar ela virar do quê? As duas porcas que faltam para cima. Se mais para frente, por exemplo, eu gastar mais uma porca. Ah, então vai faltar só uma porca para eu terminar. Quando eu terminar ela, eu descarto e faço o efeito. Então, todas as cartas funcionam assim. Tu tem que ver qual é o lado. Que tu tem que cuidar. Que se tu tem alguma combinação de recursos que tu não pode usar. Usou. Deixa o lado da que faltou. Ou seja, o que tu usou. Como tu já resolveu isso. Tu deixa o que ainda está faltando. Bom, pessoal. E aí nós temos as cartas de linha de produção aqui. Essa área zebrada, pessoal. Ela indica que tipo de robô que pode nela. Então, nesse caso, é um robô qualquer. Mas não pode ser um ágil. Aqui embaixo é um grande. Ou até dois robôs. Aqui é qualquer robô. E assim por diante. Essa linha indica aqui a questão que o pequeno destrói o médio. O médio destrói o grande. Que é o contrário normalmente. Ou seja, ela troca um pouquinho a regra. Mas eu vou explicar isso de destruir, desmontar, quebrar o robô mais para frente. Tem essa outra linha de produção aqui que ela tem esse símbolo verde. O que é isso? Ela é ativada também quando tu aloca. Normalmente isso acontece quando tu faz com o ágil. Mas não. Aqui tu pode alocar qualquer robô e ativá-la no início. E como eu falei, esse símbolo aqui tu não pode botar ágil aqui nem aqui. Bom, e na parte de dentro, pessoal, nós temos o efeito. Esse simbolozinho verde aqui. Essa iconografia está toda aqui. É o quê? Normalmente quando tu tirar o robô ou quando tu alocar o ágil, tu vai ativar o quadrante. Por exemplo, se eu botar aqui, eu vou ativar essa parte da carta. Quando eu tirar ele e voltar aqui para a minha reserva, para a minha oficina, também ativo. E aí as cartas tem o quê? Ativou aqui, ganha duas porcas. Aqui tu ganha mais uma coisa. E ainda tem uma questão de superlotação. Aqui se tiver um robô na carta, quando tu ativar, tu ganha dois parafusos. Se tiver dois robôs, inclusive sendo um do adversário nesse quadrante, tu vai ganhar o quê? Dois, duas porcas e mais, dois parafusos e mais uma porca. Aqui, então, tu ganha os efeitos. Se for um robô grande, tu ganha duas porcas. Se for um médio ou um pequeno, tu ganha duas porcas e um parafuso. E assim por diante é o que tu resolve ali no meio. Nós chamamos isso aqui de eventos, tá, pessoal? Essa parte de dentro aqui, o nome certo são eventos. Bom, pessoal, e um outro conceito que eu falto para eu explicar para vocês é o quê? É a questão da superlotação. Por exemplo, aqui só pode um robô. Vamos dizer que esse jogador aqui bota um robô médio. Se o outro jogador vier aqui e vier com um robô grande, o grande é maior que o médio, ele vai quebrar esse robô. Como só tem um espaço, esse robô vai voltar para a oficina desse jogador, só que ele vai voltar em manutenção quebrado e esse jogador aqui entra aqui. Então tem que cuidar se vai ter uma superlotação. Por exemplo, se esse jogador tivesse botado um médio aqui e o outro jogador vem também com um médio aqui, não superlotou ainda, né? Porque são dois robôs, não tem problema nenhum. Um jogador não pode botar um robô para quebrar um próprio robô dele. Ele não pode fazer extensionalmente. E também, se esse jogador botasse um robô de mesmo tamanho numa superlotação, vamos dizer, por exemplo, se eu viesse e quisesse vir com o meu G aqui, eu não posso, porque a preferência é de quem é de quem já está. Então esse jogador sempre volta aqui, meu jogador tem que fazer uma outra jogada, eu não posso quebrar ali, né? É a preferência de quem já está nesse caso. Aqui isso inverte, então o ágil que vai quebrar ali, o médio e o grande, então tem essa inversão aqui nesse caso. E obviamente, né pessoal, quando esses robôs voltam quebrados, né? Que vamos dizer que foi aquele caso ali, estava esse aqui e o grande quebrou, eles não ativam, né? E tu vai ter que arrumar eles para poder usar eles novamente no jogo. Bom pessoal, isso é tudo que tu precisa para saber para jogar. Então lembrando o turno do jogador novamente, né? Primeira coisa, tu vai poder carregar até meia bateria de dois robôs. Então eu vou lá, carrego dois robôs, por exemplo esse. E lembrando, é meia bateria de dois robôs. Tu não pode pegar e carregar a meia bateria de um mesmo robô. Depois vem a fase de desalocação, que é quando tu vai poder tirar um robô de uma... Um robô, né? De um local, isso aqui está explicado aqui, né? E aí tu ativa aquele local. Aqui, por exemplo, se o jogador ganhar três parafusos, ele poderia, por exemplo, cumprir esse objetivo aqui, né? Com três parafusos e resolver. Recebe mais uma porca e essa porca ele poderia usar em algum lugar. Por exemplo, não sei se aqui não tem nenhum objetivo, ele poderia arrumar um, por exemplo, um robô dele que precisar de porca. E aí a gente vai fazer o quê? Fez os eventos gerados, voltou o robô, aí a gente vai para a alocação, que é o momento que tu pode alocar e aí tu pode alocar quantos tu quiser os robôs na linha aqui de produção. Opa, esse não poderia, né? Ele teria que estar assim para ser alocado. E é isso, pessoal. Essas são as regras. É um jogo simples, gostoso de jogar, mas muito estratégico. Questão de estratégia, pessoal, cuidem com esse carinha. Esse carinha pode dar grandes reviravoltas no jogo. Eu mesmo já dei uma bela reviravolta no Guerra com esse cara aqui. Galera, tá aí. Espero que tenha gostado do vídeo do Screw Up. É um jogo que eu gosto demais e estou muito feliz que finalmente tenha sido chegado aqui em casa e vou poder aproveitar muito ele. Valeu, até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma